Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Começando pra vocês mais um vídeo E esse é um estilo de vídeo que tá rolando muito aqui no Youtube Que é como se fosse uma tag, gente Que é 7 coisas que eu parei de usar Então hoje eu vou contar pra vocês e falar um pouquinho das coisas que eu realmente assim Não tenho usado mais como eu usava antigamente E eu espero que vocês gostem e também se identifiquem E quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo! Antes de começar a falar pra vocês as 7 coisas que eu parei de usar Vou convidar você que tá chegando aqui agora a já se inscrever no meu canal E clicar em gostei se você gostar desse tipo de vídeo, tá bom? Então gente, a primeira coisa que eu parei de usar E assim, nem foi porque eu realmente quis Mas eu realmente já não preciso Ou meu grau agora está errado, não sei Mas eu parei de usar meu óculos de grau Quem me acompanha há bastante tempo sabe que assim Eu tenho indigmatismo, hipermetropia E assim, eu fiz aquele exame, gente Que exame cai entre nós Que exame horroroso, que é aquele do colírio Eu fiquei tipo uns 2 dias sem enxergar bem E deu lá, né, o grau que eu precisava utilizar Então eu comecei a usar óculos de grau Gravava sempre vlogs pra vocês usando e tudo mais Mas com o decorrer dos anos, já faz um tempo Eu vi que o meu óculos, sim, tava me fazendo mal Eu tenho que realmente fazer outro exame de vista Mas hoje eu já não sinto necessidade de usar meu óculos de grau E foi uma coisa que eu realmente parei de usar Por não sentir necessidade Mas eu quero fazer outro exame pra poder ver se melhorou Se piorou, como que tá Por que que meu óculos passou a me incomodar tanto A segunda coisa é biquíni e sutiã sem bojo Se tem uma coisa que me incomoda profundamente São esses 2 itens, gente, sem bojo Assim, me sinto totalmente desconfortável E isso é uma coisa engraçada porque Antes de vir essa época do bojo, né Eu odiava, tipo Primeiro sutiã de bojo que eu usei E biquíni, eu achava horrível Eu me sentia super mal Então, assim, foi questão de costume e adaptação E hoje, realmente, eu já não consigo usar um biquíni sem bojo Que eu acho, assim, me incomoda Mas se eu tivesse um volume muito grande Ou um silicone, talvez Daria pra usar com tranquilidade Mas como eu tenho um tamanho normal Acaba me incomodando um pouco Depois que eu se identificar com isso, me conta aqui abaixo Mas é uma coisa que eu realmente parei de usar O terceiro item é alicate de unha, gente Nas minhas unhas da mão eu não tiro cutícula Então, assim, realmente uma coisa que eu parei de fazer É tirar cutícula das minhas mãos Às vezes solta aquela pelinha que incomoda A gente até tem que tirar Mas não a cutícula inteira, tá? Então, assim, uma coisa que eu realmente parei tem muitos anos Há pouco tempo eu fiz um vídeo contando o motivo pra vocês Vou deixar o link aqui abaixo, porque vira e mexe Alguém me pergunta Pá, por que você não tirou cutícula das unhas das mãos? Então, vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês conferirem com detalhes, tá bom? Outra coisa é o cos baixo Tanto de saia quanto de calça Gente, eu me sinto profundamente incomodada Quando eu coloco uma calça de cos baixo Parece que tudo que você faz, tá? Incomoda, sabe? Não me veste bem Não sei, eu não consigo mais Quando começou a tendência da cintura alta Eu bati o pé, falei que não usava Minha mãe sempre falava Ah, usou na minha época E agora voltou Ai, que legal e tal Mas eu realmente, na época Eu odiava Eu achava horroroso E depois, gente Que eu usei minha primeira saia de cintura alta Virou, tipo, paixão, sabe? Não queria saber de mais nada A não ser cintura alta Modelo a cintura Ficou muito mais bonito E daí pra frente Eu fui acostumando realmente Com a cintura alta Através da saia Até que eu comecei a usar As calças de cintura alta E hoje, gente Eu sou apaixonada com cintura alta Eu acho que, assim Super valoriza o nosso corpo Deixa mais elegante Não estraga a nossa cintura Que é o melhor Então, hoje é uma coisa que eu dispenso É o pós-baixo Bom, eu não quis colocar só coisas de beleza Nessa tag Então, assim Uma coisa que eu parei de usar Agora aqui, falando de faxina Na minha casa, gente Foi o rodo com pano de chão Eu já não passo o pano de chão mais com o rodo Gente, essa parte eu já aboli Já até falei pra vocês no vídeo da resenha do Mop E quem me acompanha há bastante tempo Sabe que antes eu tinha o sequito Até tenho ainda, né? Depois que eu comecei a usar o sequito E agora o Mop Eu realmente aboli o pano de chão com o rodo Pela questão da praticidade E por questão do meio de higiene Toda hora fica lá lavando o pano de chão É torcendo Assim, não é uma coisa muito legal E é muito mais prático você usar o sequito Que tipo, só molha e puxa a alavanquinha Ou o Mop Que já tem a própria centrífica É muito mais prático mesmo É uma coisa assim, moderna, né? Que nos auxilia bastante Veio pra nos auxiliar, né? Veio pra somar E o pano de chão, gente Tipo, o rodo eu até uso Quando eu vou lavar um banheiro Pra puxar Mas com o pano de chão Não, essa combinação eu já dispenso Agora de alimentação Uma coisa que eu parei de usar Foi caldo industrializado Sabe, caldo de galinha Caldo de carne De legumes Esses caldos mesmo, sabe? De tablet que a gente compra em mercado Pra fazer um monte de coisa Então, gente, parei de usar isso Primeiro que tem uma enorme quantidade de sódio Muito, muito alta É extremamente industrializado, né? E porque eu aprendi a fazer o natural Então, tipo, quando eu tô cozinhando um frango Eu já coloco uma cebola Coloco um alho Pra deixar ele mais temperado Depois eu tiro o caldo Congelo em forminhas E utilizo Então fica uma forma mais saudável Pra gente ir cortando essas coisas Que às vezes fazem mal E a gente acaba nem percebendo Então faz muita diferença A gente ir cortando algumas coisinhas Porque às vezes a gente acha Ah, não tem nada a ver É só um caldo Não, mas realmente faz muita diferença Você utilizar um caldo Feito, né? É, natural Com, tipo, o caldo do frango mesmo O caldo da carne O caldo dos legumes Que você preparou na sua casa Do que utilizar esse caldo industrializado Se vocês quiserem também um Cozinhando com a Pá Mostrando como que eu faço Vocês me contem aqui abaixo nos comentários Que eu posso estar gravando pra vocês, tá bom? E se vocês já fazem desse jeito Assim como eu Me contem aqui que eu amo saber o feedback E a última coisa que eu parei de usar Na verdade de tomar Que é a parte da alimentação É refrigerante Hoje, em 2018 Eu já não tomo nenhum tipo de refrigerante Eu cortei até mesmo O que eu tomava antes Que era tipo H2O Que é um refrigerante levemente gasificado E tudo mais Mas hoje, gente Eu prefiro tomar suco Ou tomar água Do que optar pelo refrigerante Eu sei que assim Às vezes não é uma escolha fácil É difícil Quem tá muito acostumado É conseguir largar Mas se você for fazendo aos poucos Essa mudança Com o tempo Você já não sente falta mais Eu posso dizer pra vocês Se eu ver tipo uma Coca-Cola na minha frente Um Guaraná Seja refrigerante que for Eu fico Ah, tanto faz, sabe? Não me importa Não me faz falta É uma troca difícil? É Mas se você começar, né? Como eu falei Fazendo essa troca Você consegue E é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tem canal E quiser gravar também esse tipo de vídeo Depois me manda o link nos comentários Que eu vou amar assistir o vídeo de vocês Falando as 7 coisas que vocês já não usam mais Se você não tiver canal E quiser compartilhar comigo aqui abaixo nos comentários As coisas que vocês não usam Eu vou amar saber também, viu? Então comentem E eu amo compartilhar com vocês Fazer essa troca E se vocês gostaram desse vídeo Já clica em gostei, tá bom? Já sabem Clica em gostei Compartilha com as amigas Se inscreva no canal Se tá chegando aqui agora Lembrando que nós temos 4 vídeos por semana Toda segunda, terça, quinta e sábado Tem vídeo novo por aqui Daí você se inscrevendo e ativando o sininho Você recebe as notificações Ou no seu e-mail Ou no seu celular E assim que eu postar vídeo novo Você já fica sabendo E vem conferir por aqui Todas as novidades, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais E é isso, pessoal Me beijinhos Fiquem com Deus Obrigado por me assistir E até mais Tchau